Hoje o Aerobrine terá um desafio muito abissal, enfrentar e derrotar todos os mobs do Abyssalcraft. E aí, quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Muito obrigado Emerson Costa pela sua sugestão, eu também queria muito pedir o apoio do like de vocês nesse vídeo, tá? Por favor apoiem bastante com o like, é muito importante. E cara, se tem muita enrolação, vamos testar, né? O Ciclope já lutou contra o Abyssal, deu um pau em todo mundo. Vamos ver se o Aerobrine, né? Ele conseguiria também. A gente já teve luta do Aerobrine contra o Ciclope, se vocês não viram, tá aí no canal, vamos dar uma olhada. Bom pessoal, vamos testar primeiro o Aerobrine contra Dipsgoal. Goal eu não lembro, acho que é alma, né velho? Vamos ver agora pessoal, vamos ver. Caraca, é, o Aerobrine é muito poderoso, velho. Você tá maluco? Bora testar agora ele pessoal, contra no caso, o Dreadguard, velho, nossa. Mano, o Dreadguard já tá tomando dois de dano, velho, olha isso. Ah, ele é imune a fogo. Ih, Aerobrine. Nossa gente, o Aerobrine tomou muito dano. What the fuck? Ué, Aerobrine não vai perder isso aí, né, meu querido? Ah, bom, ok, ele vai começar a jogar raio, pelo amor de Deus. É, a real... Nossa gente, o Aerobrine tomou muito dano, cara. Ah, ok, agora ele enfocou as bolas de fogo e quase matou o bicho, olha, tirou a vida inteira dele. Pô, mas se esse bicho aqui quase tirou metade da vida do Aerobrine, imagina algum boss do Abyssal Craft. Caraca, será que o Aerobrine vai perder mesmo? É, ok, pelo menos o Aerobrine ganhou tranquilamente aí. Bora pro Aerobrine agora pessoal, contra o Dreadling. Essa aqui vai ser meio engraçada, essa batalha. É, vai. Ok, pessoal, o Dreadling foi xambungado. E vamos para o Aleijar contra o Shadow Monster, velho, vai. Os dois são fraquinhos, a gente já testa os dois. Nossa, os móveis do Abyssal Craft não estão mandando de fogo, velho. É, mas de bola e de fogo, toma. Bora testar o Aerobrine agora pessoal, contra quem? Esqueleto Golias. Nossa, esse aqui tem um purretão, ele bateu de frente com o Ciclope, mas ele pega fogo. Putz grilo, hein? Ele toma dano de fogo pessoal, tadinho, velho. Ele não vai conseguir fazer nada com o Aerobrine. Apesar que pelo menos, assim, na pior das hipóteses, né, na melhor, ele conseguiu dar um daninho no Aerobrine, né? Mas foi eliminado igual um pudimzinho grosso. E bora para o Aerobrine agora pessoal, contra quem? Nosso querido Abissal Anti-Zombie. Cara, sinceramente, ele vai tomar uma só, velho, ó. Caraca, pessoal, já foi metade da vida dele só nos raios do Aerobrine. E ele toma dano de fogo ainda. É, Abissal Zombie eliminado. Bora testar agora o Aerobrine, pessoal, contra quem? Nosso poderoso Shadow Beast, a besta das sombras. Caraca, que ficou no escuro, né? Putz grila, só foi. Vamos botar agora o Aerobrine, pessoal, contra quem? Remnant. O bonequinho muito legal, porque tem uma animação bonita nos pezinhos que eu gosto. É, mas ele parece um pudim. É sério, meu querido? Você não vai atacar o Aerobrine, não? É, pessoal, ele realmente falou assim. Eu não vou atacar esse bicho, ele é muito grande. Beleza, pessoal. Bora testar ele, então, contra o Otomo... O... Otou? Nossa, é muito difícil falar esse nome, velho. O Otou Gol, vamos ver. É, o Aerobrine acho que ele não percebeu que o foguinho não dá dano nesses... Ah, mas as bolas de fogo dá. Meu amigo, essas bolas são muito fortes, cara. Eu até fui... Bora testar ele agora, pessoal, contra quem? Nosso poderoso Minion of the Gats. Nossa, essa aqui é forte. Esse Minion tem vida, hein? Putz, grita... Ah, mas ele tá mandando de fogo. Caraca, ele tá mandando de fogo, velho. É, o Otou Brine, eu achei que ele ia conseguir peitar o Otou Brine, mas olha... Ele peitou, foi um pudim, ó. Só foi eliminado também. Bora testar, então, o Otou Brine, pessoal, contra a Lyser Dread Beast. Vamos ver, ó. Hum, ele não toma dano de fogo também. É, mas ele vai tomar raio na boca. E vai tomar bola de fogo também. Cara, o problema do Otou Brine é que essas bolas de fogo é muito forte, velho. A gente testou... Olha isso aqui! Velho, é muito dano. Ó, não matou ele, hein? A gente testou ele contra os parasitas e todos os parasitas praticamente perderam, velho. Caramba, acho que nenhum parasita ganhou dele. Nenhum Ender Dragon, velho. É, na verdade, a gente já testou Ender Dragon contra o Otou Brine, né? Tá aí no canal quem não viu ainda, mas foi épico. Bora pro Otou Brine agora, pessoal, contra quem? Nosso poderoso Lyser Strogonoff. Nossa, esse bicho aqui é feio, hein? Meu amigo, ele parece uma lesma aqui. Olha isso aqui. É, pessoal, não sei não, hein, velho. É, é questão de tempo até o Otou Brine soltar as bolas de fogo. Quando ele soltar as bolas de fogo é adeus pro peixe, velho. Ó, pessoal, adeus pro peixe, é. Cara, que roubado que é as bolas de fogo. Vamos testar o Otou Brine contra o último mais fraquinho, que é essa árvore. Só pra testar mesmo, porque eu sei que ela vai tomar um pau, né? Mas só testar, é, vai morrer com um raio na cabeça. É, pessoal, ela perdeu. E vamos pros três bosses. Se eu não me engano, eu consegui invocar agora os bosses, no caso, sem ser aquele último. Vamos pôr o Otou Brine contra esse boss aqui. Consegui invocar ele, pessoal. Contra o Cyclope eu não tava conseguindo, não sei porquê. Mas contra o Otou Brine eu consegui. Então vai ser uma batalha mais louca. Caraca, será que o Otou Brine vai perder? Do Chagaroth, do Dread Beast? Nossa, pessoal. Olha. Eu achei que o Otou Brine, ele era quase imortal. Ele só perdeu, acho que, duas vezes na sua carreira. Eu acho que o bom foi pro Cyclope e pro Ender Dragon, né? Mas, velho. Imaginei que ele ia perder pro mob do Abyssal Craft, não? Olha o tamanho disso, velho. É, pessoal. Eu acho que o Otou Brine não vai vencer do Chagaroth, hein? Caraca, que épico. Bom, vai ser uma batalha meio longa, tá? Então, assim, eu vou dar uma aceleradinha pra vocês. E quando tivermos um vencedor, eu já retorno com vocês. Pessoal, depois de uma batalha mega, disputada, Chagaroth acabou sendo eliminado por Oro Brine. Cara, chegando no final da vida dele, do Oro Brine, é bizarro, porque, assim, ele fica muito forte, muito resistente e também não toma dano, velho. Tipo, ele recupera muita vida. É bizarro o poder dele. Agora, o penúltimo chefe que ele vai ter que enfrentar, pessoal, que no caso é esse daqui, ó. Skull Handibear. É, esse daqui eu acho que vai ser mais fácil, viu? É, ele não é tão poderoso igual o Jogaroth lá, velho. Esse aqui é o Scratch Roll, é. Mas apesar que ele nem toma dano. Oxi! Gente! Ele não toma dano! Bom, provavelmente vai ser outra batalha gigantesca, né? Então, bom, pessoal. Gosto de errar de novo, tá? Projeito de não ficar imenso. E quando tivermos um vencedor, eu retorno com vocês. E quando tivermos uma batalha gigantesca, Bom, pessoal. E depois de um tempo, demorou pra caramba. Aero Brine eliminou. Escotocou. Mano, juro, aero Brine é imortal. Vocês viram? A vida dele não desce, velho. Não sai do H. Ele ganha tanta vida. Mano, é bizarro. Aero Brine, pessoal, ele é muito forte. Vamos ver se vai dar pra testar ele, né? Contra o último, realmente, boss desse mod. Que é o Jagaraha. É. Bom, pessoal. Igual o Ciclope. Eu não consigo colocar o Jagaraha pra lutar. Então, aero Brine, então, pessoal. Saio aí, vencedor dessa batalha. E eliminou, simplesmente, todos do Abyssal Craft com extrema facilidade. Bom, pessoal. O final dessa batalha é por aqui, tá? Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam, por favor, de apoiar bastante com o like, tá? E também deixa algum comentário aí no final do vídeo. Vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Ou valeu, ou falou, e tchau. E nos vemos no próximo vídeo.